Agora aqui nós estamos na capital de direitos humanos. Nos casos estão ganhando, e vai para o rivalista, está ganhando na New York, na parte da colonização, vai para o rivalista de territórios sem propagação, mas nós estamos fazendo uma visão também de parte do direito humano na Europa, a Europa não está na altura do que está passando no Boaneiro, seguro, a friação aqui, então nós temos uma oportunidade, temos uma caminhada concentrada para o direito humano, então nós estamos fazendo uma trajetória também, com o povo de Boaneiro, e a sua direita não vai aliviar, e também crescer o caminho, não está necessário no tempo para nós acabarmos com o Boaneiro. As presidenta do Boaneiro Human Rights, eu estou muito orgulhosa de que estamos indo para a Geneva pela primeira vez, que a sociedade civil de Boaneiro vai para a conferência de human rights. É algo muito grande, e a nossa organização tem muitas, muitas apontas, e muitos cursos, e estamos indo ao terceiro episódio, a terceira fase de Boaneiro Life Matters. Até a Geneva, nós estarão fazendo muitas outras intervenções internacionais em nome da Unidas. Nós estamos indo para várias partes do continente, e também para o Caribe. Então, nós estamos nos preparando. Espero que nós possamos voltar em uma peça e dar toda a informação e anúncia sobre como nós sujeimos em fazer uma consciência sobre os direitos dos Bonaerianos. Cada dia nós vemos que os direitos dos Bonaerianos estão ficando menos e menos. Políticos fazem promissões, mas ninguém realmente está apoiando ou ajudando os direitos dos Bonaerianos. Em nome do Bonaer Human Rights, nós vamos fazer isso. Nós também temos reuniões para falar sobre os Estados Unidos. Nós temos uma reserva para falar. Então, você vai ver a prova que nós estamos nos Estados Unidos em Geneva, falando em nome do Bonaerianos. Nós não somos pessoas que apenas falam e fazem promissões do que a gente fazleeる. Mas, nós realmente fazemos isso acontecer. o botão.